Omeia, é cheia, e quando ela roga, vingua de meia, e depois é lua novamente, Quando ela roga, é nova, crescente ou meia, a lua é cheia, e quando ela roga, vingua de meia, Depois é lua novamente, quem diz que a lua é velha? Mente quem diz que a lua é velha? Mente quem diz? A lua, quando ela roda, é nova, crescente ou meia, a lua é cheia, e quando ela roga, vingua de meia, Depois é lua novamente, quem diz que a lua é velha? Mente quem diz que a lua é velha? Mente quem diz? Boa noite, boa noite Oi Celso, boa noite Boa noite Quanto que entra? Certinho Oi Andréia, tudo bom? Oi, tudo bem Olha, estou terminando aqui Oba! Mais uma semana só Ah, que bom E ó, feliz ano novo pra vocês, viu? Pra todos nós É o novo ano astrológico Ah, sim, é lógico, sim Para todos nós Como assim? Que ano novo? É, hoje é início do ano novo astrológico Aliás, é disso que nós vamos falar, né? Bem Exatamente, esse é o tema Então, boa noite Boa noite Boa noite Boa noite E esse, então, é o tema de hoje O ano novo astrológico Esse ano novo astrológico coincide Com o equinócio De outono pra nós Mas o equinócio da primavera No hemisfério norte Onde essas coisas foram denominadas E desenvolvidas Então, o início da primavera Caracteriza o ano novo Em muitas culturas originais Os maias, por exemplo E muitos outros nativos originais Porque não tem nenhum motivo Pro ano começar no dia 1º de janeiro Não tem nenhum motivo cósmico Pode ter algum motivo gregoriano Algum motivo clerical De isso acontecer Mas não tem nenhum motivo cósmico Não está relacionado a nada Então, o nosso ano está desligado Nosso ano gregoriano Está desligado Da energia cósmica Que gira anualmente Com um determinado propósito Então, nós cortamos essa energia No dia 1º de janeiro E chamamos de ano novo Mas o processo energético De desenvolvimento Da própria natureza Começa no início da primavera Então, primavera, verão Outono, inverno Tudo se recorre E primavera outra vez Como chama aquele filme coreano Que, aliás, é muito bom Primavera, verão Outono, inverno E primavera outra vez E nós herdamos, então Aqui no Hemisfério Sul Essa energia Quando nós começamos A desenvolver o Hemisfério Sul Muita coisa muda O ano deveria começar Em setembro, na primavera Mas é muito complicado isso Então, a gente Vamos aceitar as coisas Como elas estão Sem precisar explicar muito E considerar Esse ano novo No equinócio De outono Para nós De primavera Para o Hemisfério Norte E considerando, então Todos os inícios De ciclo Então, o que acontece Nós analisamos Astrologicamente Esse momento De ingresso do equinócio Nós analisamos Para a astrologia Analisar um momento Ele tem que dizer O local Onde ocorre Esse momento Então, se nós Analisamos Para Brasília Da onde fala Nossa querida Denise Nós Estamos Simbolicamente Caracterizando O ano novo Para o Brasil Como símbolo Da capital Brasília Então, nós tiramos Esse mapa Para o momento Do equinócio Se não me engano Foi 18 18 e 25 Agora há pouco Faz meia hora 40 minutos Que chegou Esse ano novo Então, feliz Olha a Nath Que prazer Pensei que ia te ver Esse fim de semana Mas não vi Então Mas foi bom Então, bem-vinda Seu Mara Bem-vinda Olha a Ivone Chegou aí A Célia Tá querendo falar Com a Ivone A Ivone chegou E Enfim Voltando aqui Pro nosso tema E Denise de Guarulhos Também Bem-vinda Obrigada Enfim Então, nós analisamos Esse momento Para um determinado local Considerando o início De um ciclo anual Então, tem muitas histórias Nisso Porque isso vem também Carregado de tradição O início das coisas No equinócio Nesse equinócio Que nós estamos entrando agora Desde que o mundo é mundo É considerado O início das coisas Pela maioria das tribos Tudo isso E Então Ele vem carregado também Desse simbolismo E dessa energia Aí costuma-se dar A um planeta Boa noite, Rodrigo Você tá Sem colocar o seu nome aí Mas eu já vi que era você Galaxy Rodrigo Galaxy Boa noite Maria do Carmo Boa noite Enfim Esse Esse equinócio Caracteriza O início De um grande ciclo Que nós consideramos Astrológico E damos a ele Uma regência De um determinado Planeta Isso remonta Ao tempo dos caldeus Pela história Que a gente conhece Então por exemplo Esse ano Que tá começando agora Seria o ano Regido pela lua E O ano Que se encerra Agora Foi um ano Regido por Mercúrio Então assim Os planetas vão recebendo Simbolicamente A regência do ano Hoje em dia Existe uma Uma polêmica Aí entre os astrólogos Porque os astrólogos Eles foram se tornando Muito acadêmicos E os astrólogos Também Também sou um astrólogo Dentro Dessa visão De astrólogo Na verdade Acho que nenhum de nós É astrólogo mesmo Nós estudamos astrologia Como dizia um querido colega Que já não tá mais Entre a gente Mas nós que estudamos Astrologia Também Levantamos polêmicas E alguns Cada vez mais Que tem um desenvolvimento Mais acadêmico Não aceita muito Essa regência Que ela é tradicional Na verdade Mas Como a gente sabe A importância Da tradição Hoje em dia Tudo é muito laico E a tradição Pode ser algo Que não seja Tão laico Mas a tradição É algo vibracional E aí Entra toda essa história Do momento Da vibração Se tornar cada vez Mais importante Na humanidade Começar com Lei da atração Tudo isso Mas na verdade A nossa humanidade Está dando Esse grande salto Inédito De nos transformar De seres Simplesmente irracionais Humanos Irracionais Em humanos Complexos e plenos Com a capacidade Não só de pensar E nos guiar Por uma ciência Do pensamento Ou da razão Mas pensar Sentir E agir De uma maneira Integrada Plena Integral E consistente Não apenas Deixando de fora O lado emocional Uma ciência Que nós temos Que deixa de lado O lado emocional Como é que essa ciência Pode Estar Realmente Com as suas Conclusões Considerando Toda a verdade Se nós todos Sabemos Que a emoção Talvez seja A força Que mais Nos movimenta Tanto para frente Quanto para trás Quanto para estacionar É a força Da emoção Então E nós estamos Entrando Num ano Esquecendo a polêmica Eu Considero Essa Essa regência Tradicional Nós estamos Entrando Num ano Da lua Que rege As nossas emoções Então nós já estamos Levando para isso E para essa Nossa necessidade Hoje Que todos nós Sabemos Inclusive os cientistas Que as emoções Precisam Tomar lugar Nós desenvolvemos Muito A racionalidade Desde o iluminismo Principalmente A coisa Cartesiana Linear Mas nada É linear Nós sabemos A nossa vida É linear A nossa vida Diz tudo Para a gente Só que a gente Se guia mais Pelo que os outros Dizem Do que Pela própria Observação Da nossa vida A nossa vida É emocional Ou não é O que mais Nos motiva É emocional Ou não é Por mais Que a gente Tente Se guiar Pela razão No momento Da emoção Ninguém consegue Evitar O O Esse componente Emocional Nas suas Decisões Nas suas Atitudes Na Na sua vida No seu caminho Então Esse Na verdade É o caminho Que a humanidade Está tomando agora De ter essa Consciência De Pensamento Sentimento Ação Consciência Emoção Tudo Necessitando Uma Um equilíbrio Entre tudo isso Ou seja Necessitando Que nós Humanos Tenhamos a Capacidade De lidar Com toda Essa complexidade Como a gente Lida com Automóvel Para dirigir Automóvel Também tem Essa complexidade Toda Porque tem Quantos elementos Tem Tem três pedais Ali Um carro Mecânico Tem três pedais Ali Tem Uma Alavanca De câmbio Tem várias Coisas No painel Tem três Espelhos Tem carro Na frente Tem carro Atrás Tem farol Tem buzina Tem gente Buzinando Nossa orelha Às vezes Então Tem o rádio Alto E Nós lidamos Com tudo isso Naturalmente Então Nós precisamos Aprender a lidar Com a vida E também Com todos Esses fatores E eu acho Que esse Que é o caminho Da humanidade Nesse momento E nada melhor Do que esse Ano da graça De dois mil e vinte e três Ano astrológico Regido pela lua O planeta das emoções O planeta das memórias A lua é como se fosse Um banco de memórias Da nossa linhagem Da nossa origem Da nossa ancestralidade E das nossas vidas passadas A lua é o que guarda Tudo isso Essa lua que envolve a terra Ela representa esse passado Ela teve aí Ela é a testemunha Desse passado Está sempre ali Em torno da terra Girando Rodando Como o querido MPB4 canta Mente quem diz Que a lua é velha Então Ela está sempre Se atualizando Porque Ela recicla Todos os meses Então ela é nova Ela é crescente Ela é cheia Como diz essa música Tão querida Das luas E Enfim E ela traz então Esse espelhamento Da Da Desse passado Na nossa Na nossa Na nossa vida Mesmo E isso E isso traz justamente Essa questão Da emoção Porque Todas as nossas Vivências Geraram emoções É isso que a gente Sabe A emoção está muito Ligada à memória Que a lua também traz Muito ligada à memória Tanto é que tem um perfume Que te lembra De um dia Determinado Tem uma música Tem o casal Que fala Essa é a nossa música Tudo isso É o espírito lunar Que está presente Romântico E hoje Nós estamos Realmente Procurando Experimentar Um excesso De racionalismo Onde tudo isso Passa a ser Meio Sei lá mais Qual é o termo Que usa para isso Mas Meio Ultrapassado Meio Careta E Enfim Mas a careta Não é bem o termo Não É despiciando Hã? Despiciando Que não é Que não é importante É Que não faz mais sentido Que é E com isso As nossas emoções Continuam Dominando A todos nós Isso que é A coisa mais importante Viver As nossas emoções Continuam dominando Quem é que pode Negar isso Quem é que não sabe O que as emoções Fazem com a gente E Nós temos hoje Talvez o maior Incidência De doença mental Que não é tratada também Por que a doença mental Não é tratada? Porque a ciência Não existe emoção Então trata Então trata Dopando as pessoas Não trabalhando a emoção Graças a Deus A gente tem a ciência Vibracional A nossa disposição Então começando Com os florais Passando pela Acupuntura Passando Pelas barras De axis Passando Pelas constelações Familiares Passando por Inúmero Pelos cristais Pela energia Dos cristais Passando por Tudo Tudo que é Cromoterapia Tudo que é Aromaterapia Tudo que é Vibracional Que é considerado Também Inócuo Pela medicina Oficial Ele é o que vai Trazer realmente Essa nossa Integração Esse tipo De energia Que vai trazer Essa nossa Integração A homeopatia Também Os diversos tipos De homeopatia É isso que vai trazer Essa nossa Integração Mas e suposto Vamos olhar O que o mapa Desse ciclo Lunar Desse ciclo Lunar não Desculpa Desse ciclo anual O ciclo anual É um ciclo solar Mas no caso Regido pela lua Então Nós vamos ver Uma série de Vamos compartilhar Aqui Esse tema Não está aí É uma minha tela Aqui que fica Nossa Quem falou Ascendente Libra Quem está falando É isso mesmo É isso mesmo Esse momento Com ascendente Libra E meio do céu Em câncer Mas vamos ver Essa Complexidade Que está aqui Como é que a gente Pode utilizar Esse conhecimento Para nos orientar Na nossa Trajetória Na nossa Caminhada Nas nossas Nas nossas decisões Nas nossas escolhas Durante esse período Porque Isso é um mapa O mapa Indica um caminho O mapa indica Caminho Então tem o mapa Da mina É o caminho Da mina O mapa Do Waze Do Google Maps É Google Maps É o caminho Para aquele lugar E o mapa E o mapa indica Basicamente A gente pode A grosso modo Falar Que indica O caminho Do nascimento Que é Relacionado Ao ascendente Que está aqui No signo De Libra Que alguém já viu E Se manifesta Na direção Do meio Do céu Que é o ponto Mais alto Que aqui no caso É câncer Que é regido Pela lua Também Câncer É o signo Regido pela lua Então É um signo Emocional Porque é regido Por um planeta Emocional E os planetas Do elemento Água E os signos Do elemento Água Que são câncer Escorpião E peixes São os signos Que lidam mais Com as emoções Então você vê Que nós temos Doze signos Doze signos E quatro elementos E esses quatro elementos Eles se referem Aos quatro poderes Mais significativos Que constituem A natureza do planeta Então é o elemento Fogo Que traz a energia É o elemento Terra Que traz a estabilidade É o elemento Ar Que traz a comunicação E é o elemento Água É a comunicação E toda A intelectualidade Também Vem pelo ar E O elemento Água Que traz a emoção Então nós somos O que? Energia Estabilidade Estrutura Pode-se dizer assim Também Energia Estrutura Comunicação Compreensão Compreensão E E emoção Só quatro Coisas Mas se dessas quatro Você não tem uma Essa uma Pela própria História da humanidade Mostra Essa uma Toma conta De tudo De maneira Incontrolável Então esse ano É importantíssimo Para a gente lidar Com as emoções Porque não só É o ano da lua Considerando Essa ideia Tradicional Que vem lá Dos caldeus Mas também Porque existe Um movimento Muito forte No signo De peixes Muito forte No signo De peixes E isso já Trouxe De certa forma Olhando pelo lado Mais catastrófico Que a astrologia Também é capaz Não exatamente De prever Mas De admitir A possibilidade Eu acho que Isso aqui É mais Razoável Isso Admitir A possibilidade De catástrofes Relativas A água Como a gente Tem visto Então É um ano Onde pode Acontecer isso Mas não é isso Que caracteriza O ano O que caracteriza O ano É todo O complexo Lunar Relativo A emoções Relativo Ao cuidar Nós temos Também Uma sociedade Que ela é Muito voltada Para o produzir Todo mundo Quer produzir Porque quer ganhar Porque quer E muito Um pouco Voltada Para o cuidar Nós não temos Assim uma Nós falamos Da área Da saúde Deveria ser Uma área Do cuidar Mas nós sabemos Que a área Da saúde Também está Muito envolvida Muito envolvida Com a questão Da produção Com a questão Do enriquecimento Material Então a própria Área da saúde Ela não Corresponde A uma Gente Precisa fechar Os microfones Achou Eu tenho que parar Aqui Ficar procurando Onde que esse Microfone Está aberto Agora já fechou Já fechou Sérgio Então Esse é o grande A grande questão E nós Temos que Lidar com ela E quais são Os pontos Primeiro é a gente Reconhecer Realmente Essa falta De dedicação Ao cuidar Hoje em dia Cuidar Parece até Obrigação Ruim Obrigação Que Não devia existir Ou sei lá o que Porque todo mundo Quer produzir 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 E ninguém Cuida Ninguém Cuida Então a gente Tem uma história Que está por trás Da nossa Consciência Ocidental De Adão e Eva De Caim E Abel Caim Era um produtor Ele Era um agricultor Ele produzia Abel Era um cuidador Ele era um pastor E pastoreava Cuidava das ovelhas E a gente sabe Que aí O agricultor Matou o cuidador Isso é simbólico Né Então Sempre o produtor Se coloca Na posição De que ele é mais Importante Do que o cuidador Só que isso Não é verdade Pode parecer Que ele é mais Importante Porque ele Ele traz o produto Que nós Necessitamos Mas se não Houver essa energia Vibracional Do cuidado Se não Houve essa energia Da alma Que é Energia Vibracional Todas essas medicinas Que a gente falou Desde os florais Que eu falei aí São medicinas Da alma E quem está mais doente É a nossa alma Porque a nossa alma Não vem sendo Cuidada Não tem sido Cuidada E isso faz parte Da energia lunar Faz parte Desenvolver A capacidade De cuidar E nós Como humanidade Se nós Não desenvolvemos Essa capacidade De cuidar Nós não temos Mais para onde Sair realmente E aí As catástrofes Crescem Cada vez mais Só acontece Catástrofe Porque Falta cuidado Né? Ou não? Se tivesse Cuidado Nas encostas Se tivesse Cuidado Nas barragens Se tivesse Cuidado No trato Com os mares Teria catástrofe De água Né? Teria Essas catástrofes É evidente Que não Então Quando a gente Fala que Ah, cuidado O que é Cuidador Cuidado É segunda Ordem Sei lá O que É Cuidar É tão importante Quanto produzir Se não há Cuidado Essa produção Também fica Crua É Cruel Vamos dizer Assim Fica Dominante Aquele que Produz Mais Ele quer Dominar Aquele que Produz Menos E ninguém Cuida Disso Nós temos Uma Uma Economia Mundial Voltada Para o Crescimento Que é Um crescimento Voltado Para a Destruição É um Crescimento Da Produção Sem Cuidado Então O que A lua Vem trazer É um Chamado Um Chamado Implorado De nós Voltarmos A Ressuscitar Abel Abel Até o técnico Do Palmeiras Que está muito Falado Ressuscitar Abel Para que Junto Com Caim Que Deus Não quis Punir Quis Apenas Marcar Segundo A Bíblia Torá É Junto Com Caim Desenvolver Aquilo Que falta Para a Humanidade Desenvolver Que é A fraternidade Nós temos Quase Tudo E o Sinal Do Novo Tempo É o Tripé Da Revolução Francesa Isso a gente Até explica Também De uma Maneira Astrológica Mas Não vai Dar tempo Para isso Agora Mas já Falei Sempre Aqui Disso Então É Liberdade Igualdade Fraternidade Aí Com Liberdade Igualdade Fraternidade Nós conseguimos Harmonizar Os Quatro Elementos Como a gente Falou Antes E conseguimos Harmonizar A energia Planetária Então A grosso modo É liberdade Igualdade Fraternidade Só Não é nada Impossível Porém O que que acontece Havendo Liberdade Igualdade Fraternidade De maneira Correta E integrada Não vai haver Mais Quem Explore Ninguém Quem se Aproveite De qualquer Citação Porque vai haver Por trás disso Uma fraternidade Porque vai haver Por trás disso Uma igualdade E quando houver Liberdade Geralmente Vai ser uma Liberdade De fazer as coisas Melhores Para todos Então veja Que Esses três Pilares Da Revolução Francesa Que nos Foi oferecida Pela energia De urano Próximo A descoberta De urano Que aconteceu A Revolução Francesa E várias Outras Revoluções Inclusive A dos Estados Unidos A independência Dos Estados Unidos A independência Do Brasil De todos Os países Da América Em um curto Espaço De poucas décadas Tudo isso Surgiu Junto com a Descoberta De urano E esses Três pilares Principais Liberdade De igualdade Fraternidade Hoje em dia Na nossa cultura A gente fala Muito em Liberdade Mas fala Pouco em Responsabilidade Então é Liberdade Eu sou Eu faço O que eu quero Eu sou Quem eu quero Ser Então tudo bem Seu direito Mas Existe Uma responsabilidade Comum E nem sempre A gente Está olhando Para isso Da devida Forma E que é A forma Que Bert Helling Trouxe para nós De que por exemplo Ninguém pode ser excluído Se ninguém pode ser excluído A nossa liberdade Para na liberdade Do outro A igualdade Também A gente faz Uma igualdade Cada vez maior De incluir A diversidade É muito bonito Isso De incluir A diversidade Só que Quem está De um lado Do rio É uma diversidade Quem está Do outro lado É outra Então as duas Diversidades Ainda se chocam Então nós estamos Como vocês estão vendo Num movimento Que não é parado Por isso Ele é Adequado Ele não para Nisso Que a gente Acabou de falar Se parasse Nisso Que nós temos Hoje Seria terrível Seria o fim Mas ele continua Evoluindo Ele chegou Nesse ponto Porque veio Evoluindo Até esse ponto Aí agora A gente está Começando a abrir O olho Para tudo O que está Acontecendo Então Essa indicação De pouco mais De 200 anos Atrás Em toda a história Da humanidade Liberdade Igualdade Fraternidade Nós estamos Recebendo essa Consciência Agora Então agora Que é a hora De a gente Estar falando Nela E olhando Para ver Onde que a gente Pensa Que está trabalhando Com a liberdade Mas não está Onde que a gente Pensa que a gente Está trabalhando Com a igualdade Mas não está E onde que a gente Pensa que está Trabalhando Com a fraternidade Mas não está E a fraternidade É o que tem De menos Desenvolvido Na nossa sociedade Humana Planetária Nós desenvolvemos A solidariedade Só que a solidariedade Ela é socorrista Eu vou lá Mando umas marmitinhas Resolveu E continuam Os barracos Caindo Na encosta E aí eu mando Mais umas marmitinhas Resolveu Mando todas Minhas roupas velhas Lá Que os caras Não tem nem onde Pôr aquelas roupas velhas Mas é assim Que nós somos Solidários Tem muita Solidariedade Bonita Muita Mas não Basta E não podemos Ficar na solidariedade Nós temos que Entrar no processo Da fraternidade Que é para que Não seja possível De acontecer Essas coisas A fraternidade Faz com que A gente olhe Para o planeta E fale Nós precisamos Habitar isso Em condições Favoráveis Para todos Isso não quer dizer Que eu tenho Também que pegar As pessoas Que hoje São consideradas Menos favorecidas E dar para elas Alguma coisa Não é isso É ter Nós desenvolver Uma sociedade Onde todos Possam Exercer O seu papel E ter O direito De A todas As necessidades Como todos Ninguém Precisa ganhar Nada de caridade De solidariedade Todos nós Temos que ter Espaço Para exercer O nosso papel Contribuir Com a nossa Força individual Humana Que é a maior Coisa que nós Temos Porém É Impedida De se manifestar Pela nossa sociedade Quantos de nós Temos um talento Muito maior Do que aquilo Que nós fazemos Sofrendo Porque Esse talento Fica comendo A gente Por dentro Mas eu sou escravo De uma CLT Eu sou escravo De um monte De coisa Então hoje Quando a gente acha Escravidão Como acharam agora Acha escravidão Não é uma escravidão Que está lá A escravidão está No mundo inteiro Em todos nós Que somos escravos De um consumismo De uma coisa Assim Eu Você Todos nós Então só tomando Essa consciência Reunindo as pessoas Que tomam Essa consciência Criando movimentos Em torno disso Que nós vamos Lentamente Transformar isso Mas Mas Vamos Porque essa é a história Da humanidade Então o mais importante Agora A gente Tomar consciência Que não é mais Para descolar O seu jeitinho De se dar bem Que é ilusório Porque todo se dar bem É meio Meio escravidão De um trabalho Que não gosta De uma situação Meio falsa De coisas Não muito Honestas E coisas assim Então Só comunitariamente Que é a história Do esse novo tempo Dessa nova era Só comunitariamente É que nós vamos Conseguir Olhar para essa Comunidade E isso Os nativos Originais Do planeta Sempre souberam Sempre souberam Mas sobre Consciência Ninguém Que invadiu As terras Dos povos Originais Seja aqui Seja onde for Sobre consciência Ninguém Quis saber Só meter Os cavalos Para cima Querendo procurar O ouro Era o que Interessava Aqui Na China Tinha até A rota do ouro A rota da seda Que era uma rota Do ouro Né E Todas essas coisas Seja aqui Seja no Tibete Seja Em Adisabeba Aonde for Então Essa consciência Que vem agora É da gente Aprender com Essas tribos Que tinham Esse conhecimento De que Se a tribo Atribui A toda A tribo A responsabilidade Pela sobrevivência E pelo progresso Pela prosperidade Da tribo É a maneira Que ela vai fluir Porém Dentro Do senhor Ser humano Dentro de nós Mesmo Nas tribos Com toda Essa sabedoria Elas começaram A brigar Entre elas Porque uma Tinha uma terra Melhor A outra Tinha um rio Melhor E a gente Não percebe Que um Tem alguma Coisa melhor Mas o outro Tem outra Coisa melhor Então Aquele que tem Uma coisa melhor É para ele Produzir aquela Coisa Relativa a isso O outro que tem Outra coisa melhor Então Um é para fazer Feijão Porque tem terra Melhor para o feijão Outro é para fazer Arroz Porque tem terra Melhor para o arroz Esse que é o Espírito da Comunidade Não é invejar O vizinho E querer roubar A terra Do vizinho Mas nós vivemos Isso Porque o ser humano Desenvolve Essa capacidade De lucidez Desde que ele existe E essa lucidez Chega num ponto Em que hoje Nós estamos conversando Sobre isso Ah, mas é O tópico Não importa Nós já estamos Conversando Um dia vai acontecer Tudo que acontece Já foi conversado Antes Então É nisso Que nós Que nós Precisamos confiar Então vamos falar Um pouquinho Desse mapa Primeiro Ascendente Libra Significa Equilíbrio Justiça Então esse ano Então esse ano Está pedindo Para a gente Começar Ascendente É começo Para a gente Começar Esse ano De uma forma Justa De uma forma Equilibrada Se nós Se nós não Podemos fazer isso No nosso Judiciário Ou em qualquer Instituição Que seja Se nós não Podemos fazer isso Façamos Na instituição Eu próprio Eu mesmo Me Myself Vamos olhar Para a justiça E não é dizer Ah ladrão Que rouba ladrão Tem cem anos De perdão É Vai continuar Assim né Porque depois Vem outro Que vai ter cem anos Mil anos De perdão E enfim Nós temos Que nos tornar Lentamente Mais integros E integrados De todas Essas energias Não existe Nem energia negativa Nem energia positiva Não existe Nem direita Nem esquerda Existe Uma integração De todas As energias Se você fala Em direita e esquerda É porque as duas Não estão integradas No plano Complexo Do ser humano Então nenhuma É boa Porque as duas Estão faltando Se integrar Uma não vai matar A outra Entendeu Nunca 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 matou Mocinho Nunca acabou Com os bandidos Nem bandido Nunca acabou Com os mocinhos E isso Uns vira outro Bandido Vira polícia Polícia Vira bandido Muito fácil É muito volúvel Né? Essas coisas De fluírem Dessa forma Então a consciência Vai se estabelecendo Nós não podemos Fazer muita coisa A não ser Acalentar Essa consciência Não deixar Ela desfazer Na mente Da gente E olhar Para tudo O que está acontecendo Com bons olhos Porque tudo É questão de tempo Só que Nas minhas ações Eu procuro Cada vez mais Cada vez mais Ter mais consciência Né? Porque a gente Faz muita coisa Inconsciente Vai continuar fazendo Mas Se nós estamos Falando nisso E estamos Querendo mostrar O caminho Disso Que é o que Astrologia faz Mas não só Né? Aqui a gente fala De astrologia Porque É o que a gente Estuda Entre outras coisas Mas por exemplo Nosso encontro De cultura orgânica Nós falamos De tudo mais Que trabalha A favor da humanidade Né? Então tem muita coisa Trabalhando A favor da humanidade Astrologia indica Caminhos Então ele fala Mano Comece Por ser justo Comece Por não puxar Sardinha Para lado nenhum Para não valorizar Aquilo Que não está sendo Feito de maneira Íntegra Íntegra E integrada Então observe A ética Né? O caráter Da coisa Isso A gente passa Em seguida Pela roda Da fortuna Então Cada vez Que a gente Faz isso A gente Vai Ampliar Multiplicar Essa energia Na nossa Sequência Vamos receber Forças Cósmicas Que multiplicam Levanta Essa energia E na medida Que a gente Baixa a bola Para energias Mais densas Vai ser Multiplicado Também Essas energias Mais densas E vão gerar E vão gerar Mais situações Dramáticas No planeta Quanto mais denso Mais situação Dramática Então Então a evolução Vem na purificação De tudo isso Então Nós vamos Precisar Equilibrar Tudo que a gente Tenta manipular Para poder Tudo que eu estou Mostrando aqui Eu estou falando Em português Mas eu estou vendo O símbolo Astrológico Então Para quem conhece Astrologia Noto Sul Escorpião Nós estamos Trabalhando Para revalorizar A individualidade De cada um Para que ninguém Mais tenha Que se preocupar Em querer Achar Que isso Aquilo É melhor Ou pior Para o outro E deixar Que cada um Por si Corrija Seus próprios Erros Encontre Sua verdade E reúna Sua verdade Com a verdade De todos nós E assim Nós vamos Aí nós vamos Chegar aqui Estou fazendo Uma corrida Pelos símbolos Aqui Nós chegamos Aqui em Plutão Que vai Dar um passo Aqui Dentro de Três dias Vai dar um passo Vamos dizer assim Fundamental Para essa nova Consciência Para esse novo Momento Da humanidade Que é Ingressar Em Aquário Que é o símbolo Desse novo Tempo Era de Aquário Plutão É o transformador Aquele que vai Como Shiva Vai arrebentando Para começar Certo Então ele tem um senso De justiça Perfeito O Plutão Mas a justiça dele Ele não aplica Com relação A outros Ele vai lá E mata A pau O que tiver Que fazer Faz E acaba Com o que Está Dificultando A caminhada E essa Consciência De Plutão Quando entra Em Aquário Nós temos Que ver Que nós estamos Reformando Uma sociedade Caótica No sentido De que a gente Tenha Mais Poder Individual De decisão Que a gente Não tenha Que depender De ser massificado Para poder Decidir Tudo igual Que cada um Tenha o seu Poder Pessoal Cada vez Maior De decisão Cada um Saiba Isso é ao longo Do tempo Mas é esse O gatilho É esse o propósito Então Não adianta falar Você está falando Coisa que nunca Vai acontecer Vai Mas não agora Mas nós precisamos Ter a consciência Do caminho Um passo Que se dá Já é muito E agora Esse passo É olhar Como que Comunitariamente Nós podemos Viver melhor Do que Isoladamente Dentro de Apartamentos Cubiculares Como aqui Os quadradinhos Do zoom Por maior Que seja O apartamento Todo mundo Está Encarcerado Nesse apartamento Não sai Com medo De De Bandido Briga Com quem Está dentro Passou a pandemia Sabe lá Como Então nós estamos Com uma sociedade Infelizmente Doente Por causa Desses Desequilíbrios Então vamos Só pensar Em equilibrar Aquilo que está Ao alcance Da nossa Mão Porque Mente Quem diz Que você Vai resolver O problema Lá em cima Lá Não sei Onde Das Criancinhas Da África Resolve Das Criancinhas Aqui Que estão Na porta Do supermercado Sentado Com a mãe Pedindo Para cada Um Que entra Comprar Alguma Coisa Isso Aquilo Né Isso Também Nem sempre Tem muita Integridade Né Você até Vê Que tem Um Certa Coisa Esquisita Né Não é Realmente Uma necessidade Que dê uma Vom Pelo menos Para mim Que dê uma Vontade Realmente De cuidar Então parece Uma coisa Que até Meio Estorqui Sabe Às vezes Não generalizo Mas às vezes Me parece Posso estar errado Também Admito É Então Plutão Vai dar Esse passo Que está sendo Esperado Há bastante Tempo Para que a gente Possa agora Começar A construir Esse processo De uma Nova sociedade Porque durante Toda a passagem Dos últimos 20 anos De Plutão Em Capricórnio E principalmente Da pandemia Para cá Nós vivemos Num processo De Tomar Consciência Da Falsidade Da nossa Estrutura Social Então o que Plutão Vem fazendo O que até A própria Pandemia Vem fazendo É Buscar Transformar A estrutura Social Do planeta Uma estrutura Que é Cruel De mil maneiras Então essa estrutura Tem que dar A cada um O seu pouco De responsabilidade E a cada um O seu Necessário De sobrevivência Não é dar Não é ensinar A pescar É juntos Juntos Construir Esse futuro Com aquilo Que cada um Pode oferecer É muito simples Quando a gente fala Em sociocracia Que nós tivemos Aí na Na cultura orgânica Uma palestra Sobre Precisamente Sobre decisões Sociocráticas É E nós precisamos Até encontrar Né Ana Precisamos até encontrar Alguém para falar Mais Sobre a estrutura Sociocrática Ou Da sociocracia Que é um dos caminhos Que se mostra Talvez Mais adequados Né E Aprender mais Sobre isso Porque essa sociocracia É algo que está Levando a gente Né É a mesma coisa Que também A comunicação Não violenta Tem muitas coisas Que estão trabalhando Aí E que nós Eu tenho A história do Ho'oponopono Que para mim É a grande medicina Do momento É a grande medicina Emocional Do momento Quando eu trabalho Com o Ho'oponopono É gratuito É vibracional Totalmente Vibracional E eu alcanço Outro lado do mundo E eu alcanço Dimensão De gente Já morta Através Do Ho'oponopono Como eu alcanço Através Das constelações Então nós Temos As medicinas Aprender A utilizá-las Começar A nos recusar A não utilizar Essas coisas Porque o que eu mais vejo É as pessoas Entenderem Esse processo Mas vira a esquina Já estão de novo Naquele mesmo processo De centro E esse é o maior desafio Do momento E é por isso Que eu falo Toda segunda-feira Aqui eu trago alguém Junto com a Ana De Para falar um pouco Dessas coisas Eu repito muito Porque É por isso mesmo Para a gente poder Nos apropriar Dessa consciência Dessa força Plutão agora É Algo assim Não é fácil Não é fácil Mas é favorável É para o bem É para A nova luz E é isso Que nós precisamos entender E é isso Que nós precisamos enfrentar Aquilo que não é fácil Mas que vai Que vem Para que se possa Transformar realmente Essa vida No tempo cósmico Cairós Não no tempo Do relógio Porque isso Acho que nenhum de nós Vai ver Mas você saber Que está trabalhando Em prol disso Já é um grande passo Né Aí depois tem A grande questão Do signo de peixes Que se manifesta Aqui nessa região Que é a região Do cotidiano Da nossa comunidade Brasileira E onde está Começa com o signo de aquário Regendo Mas muito envolvendo O signo de peixes O ingresso de Saturno No signo de peixes Que aconteceu agora No dia do ano Da lua O ano Astrológico Essa quase conjunção Praticamente Uma conjunção Da lua Em peixes Com o Netuno Que rege peixes No ano No ano novo Astrológico O sol está sempre No gal zero De Ares Ares é quem Dá início Então dando início A um novo projeto De união Entre as pessoas De relação Harmônica Entre as pessoas De acolhimento Aqui em cima Das pessoas De reorganização Dos nossos propósitos Olha a palestra Do Ari Quem viu E quem não viu Procure No Youtube Do Sérgio Frug Aqui que hoje Quer agradecer Todos vocês Por ter alcançado A cifra De 500 Curtidores 500 inscritos Na nossa página E recebemos Do Youtube Uma laurea Por causa disso E isso é só Com gratidão A vocês E continuem Curtindo Para a gente Fazer mil Mil e quinhentos Mas não é que A gente quer Correr aí Para ganhar Do Neymar Ou da Anitta A gente quer Só poder Divulgar mais Para mais pessoas Essa ideia De construir juntos Esse novo tempo Então Reconciliação Reunião Novos Novas associações No sentido De trazer Novas possibilidades Tem tido Muita coisa Isso As pessoas Se unem Para fazer Lixo zero As pessoas Se unem Para fazer Compostagem As pessoas Se unem Para fazer Horta comunitária Mas ainda Tem muito Aquele negócio De botar O uniforme Mas não Pôr a mão Na massa Então vejo Muito isso Também Não é O uniforme Que nós Precisamos Nós precisamos De estar Nos unindo Onde A gente Tenha Encanto Em ajudar Se eu não Gosto De mexer Na terra Se eu tenho Dificuldade Eu não vou Lá Para Querer Ajudar Na horta Comunitária A não ser Que eu vou Lá Para perguntar O que eu posso Fazer Que não é Pôr a mão Aí O que eu posso Buscar O que eu posso Trazer O que eu posso Arrumar Entende Então Traz água Traz não sei o que Compra Muda Pegando só Esse exemplo Ninguém tem que fazer O que não gosta Porque fazer O que não gosta É onde nós estamos hoje Então nós temos que fazer O que gostamos E ver Aonde que a gente Pode Juntar Isso A algum Outro movimento E essas oportunidades Vão acontecendo Porque Os nossos anjos Eles abrem Uma coisa Chamada Sincronicidade E a sincronicidade Toda vez que você Traz uma intenção Positiva Com relação Às propostas Cósmicas De evolução As propostas Que 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 são Superiores A nós De evolução Que a gente chama Às vezes Aquilo que está Por cima Das estrelas Que caracteriza Esse movimento Das estrelas Que simboliza O movimento Aqui na Terra Então Então se a gente Começa A tomar Atitudes Que estejam De acordo Com isso Isso vai Começar A crescer Vai enfrentar Sempre Porque tem As forças Adversas Também Tem as forças Adversas E as forças Adversas Existem Porque Para tirar A gente Da preguiça Também Qualquer coisa Desse tipo De nos provocar Sugerir Um caminho Mais curto Depois você vai ver Quantas voltas Você vai ter que dar Para poder Compensar Aquele caminho Que você pensou Que era mais curto Então Essa consciência Que vai fazer Também A gente Lidar De uma forma Diferente Com as forças Adversas Também E Enfim É importante Falar sobre O signo De peixes Agora Que é onde Acabou De entrar Saturno Plutão Entra em Aquário Daqui Três dias E Saturno Entrou Há dois Três dias Atrás Entrou Em peixes Vai ficar Dois anos E meio Netuno Está aqui Ainda vai ficar Um bom tempo Aí Uns anos Uns poucos anos A lua Que rege O ano Está em conjunção Com Netuno E ambos Em conjunção Com o sol No início De Ares Trazendo Essa energia De peixes Para esse Movimento Desse novo Ano Que começa Hoje Por coincidência Dia de live Enfim Tenho que falar Que peixes E a entrada De Saturno Em peixes E principalmente As pessoas Que tem Por volta De 28 30 anos Ou 56 58 anos Elas são Mais Atingidas Por esse Movimento Interno Que é o movimento De Saturno Em peixes E Saturno Ele é Um estruturador Peixes É a nossa Visão Do que é invisível Então a gente Tinha uma divisão espiritual Porque não tem ainda um nome Que não seja ligado A dogmas A coisa assim Então Mas o nome é vibracional mesmo Vibracional A lei da vibração Que foi colocada Quem leu O Caibalion Conhece lá A lei Da vibração Que foi colocada Lá Desde o Egito Mas que agora Cada vez Ela está ficando E tem gente Ganhando dinheiro Vendendo coisa Da lei Da atração Mas a lei Da atração Não vai atrair Aquilo que você quer Vai atrair Aquilo que você é Dá para entender? A lei da atração Atrai Não aquilo que você quer Atrai aquilo que você é Então é isso E Sempre sendo possível A gente ser melhor Cada vez Que a gente queira Então aí O que nós temos É uma grande oportunidade De lidar realmente Profundamente Com as emoções Eu não sei até onde Nós vamos conseguir Mas nós já estamos trabalhando Principalmente com a ideia Do trauma Saturno Em peixes É você buscar Trauma Trauma atrás de trauma Nós temos que ter a coragem De encarar o nosso trauma Em vez de nos deixar Mutilar por cirurgia Desnecessária Não estou dizendo que todas sejam Mas Dito por um médico Formado Cirurgião Formado Numa palestra No sírio-libanês Formado Em 1949 Quando eu tinha um ano de idade Esse médico Coloca que 80% Das cirurgias No Brasil Não são necessárias Sempre existem maneiras De você trabalhar Antes de uma energia Mas principalmente Com uma medicina Que cure Não que disfarce Então Por aí tem muitas histórias O que eu procuro Sugerir Hoje É que a gente Não aceite Diagnóstico De cara Que a gente Vá procurar Outras coisas Que vá Se envolva E que não pense Que você vai achar Uma cura Milagrosa Você vai fazer Uma caminhada Curativa Na sua vida É isso Que nós precisamos Aprender Com o mestre Kiron A fazer Uma caminhada Curativa Na vida E fazer da vida Uma caminhada Curativa Purificadora Para a gente Sair Desse mundo Cruel E nós Nos tornarmos Mais humanos Então Nada melhor Do que toda Essa configuração Em peixes Para isso Júpiter Kiron Que eu citei Agora em Ares O curador Ferido Júpiter Kiron Então Amanda me lembrou Outro dia Minha filha Do fato Que eu não Costumava Usar E lembrar Que Kiron Que é esse Curador Ferido Que busca A cura Ao longo Do desenvolvimento Da vida Que acaba Não conseguindo Essa cura Mas aprende Todas as medicinas Do mundo E eu diria Que não consegue A cura Porque nunca Existe um ponto De cura Absoluta Isso seria Deus Ou a imagem Que a gente Tem de Deus Então Então Kiron está Sempre caminhando E sempre lidando Com Com a sua Capacidade De se curar E de curar Os outros Mas ele No fim Da vida Ele tem Um ato Que é Fantástico Sabe Parece um ato De masoquismo Mas justamente É um ato De estar Acima Do sadomasoquismo Que isso é uma Reflexão Que todos Precisamos fazer Mas isso é uma Outra história Que outra vez Ele toma O lugar De Prometeu E Prometeu É aquele Que Que prometeu O fogo Para a humanidade Roubou o fogo Do céu Ofereceu Para a humanidade E foi punido Pelo Olimpo Foi punido Em ficar Amarrado Na rocha Com a águia Vindo todo dia Comeu O fígado Dele Enquanto à noite O fígado Se regenera E um pouco É isso que a gente Faz na vida Todo dia A gente entrega O nosso fígado Para toda essa Escravidão Que nós temos Que eu já falei E à noite O fígado Tenta se regenerar Mas aí A gente vai Encher a cara Vai comer um monte De coisa Na saída Do cinema Na saída Do teatro E vai Sabe Aí depois Dá-lhe o meprazol E dá-lhe não sei o que E dá-lhe não sei o que lá E dá-lhe cemitério Então É É essa visão Desse Prometeu Que Quirão Que Quirão Vai lá E substitui Prometeu E dá uma foto Fala Olha Vai Eu fico no seu lugar O que Quirão Quis dizer nisso? Que a dor Já não faz sentido Para ele Que a dor Já foi superada Que não há necessidade De você Se ligar Na dor Que a dor Já era Que nós podemos Viver uma vida Sem dor Mas primeiro Nós temos que viver Atravessar O mar da dor Ou o mar doador O verdadeiro Mar vermelho Não aquele Que as pessoas Atravessam Quase que inconscientemente E digo quase Porque quem tinha Consciência ali Era Moisés Arão Mas um ou outro Que tinha Consciência De que aquilo Era uma nova humanidade Que estava Os que vinham Atrás Falou Pô Então vamos nos livrar Do que é ruim E vamos nos aproveitar Desse novo momento E assim foi E houve muita morte coletiva Na história do Êxodo Então é pena Que a gente não possa ter Realmente uma leitura Disso Eu nasci judeu E o judeu Lê essa história A vida inteira Mas mesmo assim Fica tão distante dela Porque Lê lá naquele livro No dia Que as crianças Vão comer o matzai Fica tudo muito social Muito E não tem aqui A alma do negócio O que que é A travessia Do mar vermelho A cabala ajuda Tá Então se alguém Quer se aprofundar nisso Tá cheio de grupo De cabala aí É um jeito Antroposofia também Antroposofia Se refere ao novo testamento Como a cabala Se recebe Ao antigo testamento Então gente Hoje passamos bem aqui E basicamente Eu quero relembrar Que a base disso É a justiça A reconciliação A busca da cura emocional Através Nova medicina germânica Por exemplo É uma das medicinas Que tá aí buscando A origem Das coisas Antes de querer curar Com medicina Química É uma maneira De curar Com medicina quântica Constelações familiares Tudo isso Mas nada é milagroso Tudo precisa ter Como a cabala diz O receptor certo Na hora certa Então enquanto tem gente Não desenvolve esse receptor Nós precisamos Exercitar Essas medicinas E não esperar Que ela vai nos curar Mas ela vai colocar Uma coisa Depois vai colocar Você toma um vidro de floral Depois você toma outro Depois você Em vez de ir no médico Você faz uma acupuntura Depois em vez de você Tomar um calmante Você faz Um 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 Uma sessões De barra de axis Então tem Muita coisa Em vez de você brigar Com uma pessoa Você faz um Ho'oponopono Por aí que começa O resto Vem E com isso eu termino Vamos lá Ana Maria Ors Parceira Oi Então Queria tirar umas dúvidas Com você Primeiro Parece que A última vez Que Plutão Entrou em Aquário Foi na Revolução Francesa Sim Então E o que se O que podemos esperar Desse Desse Plutão Entrando em Aquário No que diz respeito Assim a Essa Questão mais Assim Enfim Você fala mais Na questão Vamos dizer De bons Bons fluidos Porque vai Entrar em Aquário Né Mas O que mais Pode acontecer Pode acontecer O que está acontecendo E pode Recrudecer Então Nós não estamos Livres De atividades Catastróficas Nós não estamos Livres De atividades Catastróficas Mas eu prefiro Trabalhar Com o que nós Podemos fazer De bom Se a catástrofe Vem Ela vem E vai pegar Onde tem que pegar Porque Plutão Não erra Plutão Não erra Não Erra Então O que vem É para pegar Onde tem que pregar Quando a gente Vê as mortes Coletivas Na Torá Que é o Antigo Testamento Que é o Êxodo Que conta a história Do Mar Vermelho Moisés E tal Que seria O ser humano Mudar De nível De consciência Mas aquilo Foi simbólico E até hoje Não aconteceu Agora nós temos Outra oportunidade É Então Mas lá na Torá Tem várias mortes Coletivas Mas eles Explicam por quê Basicamente Porque essa Consciência Foi traída Os caras Que tinham A consciência Moisés Césarão Os caras Que tinham A consciência Manifestavam Essa consciência Mas às vezes Virava as costas E as pessoas Zombavam Dessa consciência Se reuniam Para buscar Alguma coisa Que nem eles Sabiam o que era E no fim Havia catástrofe Então Se a questão É catástrofe Plutão Em aquário Pode ter catástrofe Agora Plutão sempre Está em algum lugar E Plutão Sempre pode Gerar catástrofe Pode Gerar perda Catástrofe No teu mapa Na tua vida No teu planeta No teu país Sempre pode E tudo vai Do receptor E tudo vai Da questão Causa E efeito Se você Chega Num ponto Meio irreversível De você mesmo Fazer uma Uma correção O Plutão Vai Provavelmente Dependendo dele Pegar um aspecto Com você Ele vai Provavelmente Forçar você A fazer Uma correção Que você Estava fugindo De fazer E aí também Isso precisa ser Entendido como Correção Porque senão Vem mais Forte ainda Então o Plutão Pode acontecer Essas coisas Eu não sei dizer Porque até Não procuro Tem colegas Que ficam estudando Aonde que pode Acontecer Terremoto Em que data Que pode acontecer Tsunami Eles fazem isso Então Às vezes Tem que procurar No Google Aí Capaz de você Achar Essas Previsões De Astrologia Mundial Chama Previsões De Astrologia Mundial Para Para a entrada De Plutão Em Aquário Em Aquário Vocês podem Procurar Isso Talvez Os caras Falar Não Em 2028 Em abril Vai ter Não sei o que Não sei onde Ou amanhã Depois Não sei Eu não estudo Isso Mas A trajetória Que nós estamos Vivendo Que nós precisamos Desenvolver Para superar Essas coisas Para que essas coisas Através da nossa Consciência Eu falo do passado Se aquilo Que Moisés E Arão Sabiam Conheciam Sentiam Da divindade Na travessia Do mar vermelho Se todos Soubessem Nós não estaríamos Aqui hoje Nós estaríamos Celebrando a vida Em torno de uma Fogueira Com todos nós Dentro de um Espírito de alegria E prosperidade Porém Bom Outra coisa Que A gente pode Entender Que Se o sol Está na casa Do trabalho Em Ares Existe uma Predisposição Para que os nossos Projetos Vinguem Para que Essa questão Da gente Colocar Nossa Nossa energia Para novos projetos Por exemplo É Essa energia Existe Mas como em tudo Fala do Receptor Cada um Tem um receptor Cada um Tem uma Causa e efeito Por trás Uma lei Da causa e efeito Por trás Então se o seu Projeto Ele tem Condições Favoráveis Para aproveitar Essa oportunidade Ele vai aproveitar Mas é muito difícil Saber quem tem Quem não tem Então a gente Acredita Se a gente tem Um bom projeto A gente acredita E investe nele E certamente Supera todos os desafios Porque nunca É ficar de papo É sempre Está superando Desafios Crescendo Com esses desafios E considerando Na verdade Esse Esse propósito universal Aí nós vamos conseguir Rita querida Que bom te ver aqui Aproveitar a chance Pois é Quem fala Quem falou Celso Fala Fala Celso Eu estava sem som Não Quando você falou O negócio de atração É Eu tenho Uma Pendência Para Enfim Ter uma atração Por pessoas Que eu vejo Que Assim Que eu vejo Que não vai dar certo Mas parece Aquilo Assim Para mim Tem um Uma coisa De Desafiador Então Eu vou em frente Para ver O que que dá Entendeu Já de antemão Sabendo Que a coisa Tem tudo Para não Não fluir É normal Isso Isso é assim Principalmente Para aquariano Como você Ah sim É normal E é interessante Que você realmente Acredite no teu coração E não na imagem Pública Que alguma coisa Pode ter De dar ou não dar certo Por exemplo Utopia Sim Porque por mínimo Que seja Você sempre Pode Evoluir De alguma Forma Nalgum Princípio Que você está Querendo evoluir Sim E aí Você pode Aproveitar O sol Em ares Sempre Ele é um Impulso O ano novo Astrológico Ele é Sempre É um Impulso Para coisas Como a Ana Estava falando Ele sempre é Ele é um sol Em ares Então é o momento Onde você pode Aproveitar O impulso solar Mais fortemente Por isso Talvez Além do que A gente Falou no começo Que a gente Considera O ano Astrológico Agora É tudo Junto A primavera No norte Não sei o que Mas o sol A zero Diário Ele abre Uma oportunidade Para grandes Começos É um começo Do ano Sim Mas você Precisa ter Que nem a questão Da lei da atração A lei da atração Não é você conseguir O que você quer É você conseguir O que você é Atrair O que você é Então nós temos Que ser aquilo Que nós queremos ser Então tem aquela fala Dos índios Hope Que fala Nós somos Aqueles Por quem esperamos Então nós somos Então sejamos Pois é Aí eu tenho Mais atração Por essas Coisas Desafiadoras Do que As coisas Que vem Fácil E aí eu não Valorizo A contrária O senso Então Tudo que você está falando É muito Natural No espírito aquariano Mas aí Você mesmo Vai julgando A sua Atitude E vendo Como pode ser Mais favorável Para você E para quem Está do seu lado Sim Sim E aí você pode Fazer as correções Necessárias Uma Uma lei Uma consulta Astrológica Ajuda a gente A reconhecer Esse tipo De coisa E ver Até onde Isso está prejudicando Até onde Isso está Melhorando E ver como A gente pode Melhorar Mas tudo Começa De primeiro Passo Depois Segundo Não tem Mágica A mágica Vem Quando você Menos Espera Ah, verdade Você Teje Teje na trilha A mágica Vem Quando você Menos Espera Pura verdade É Isso aí Obrigado Sérgio Eu tenho Eu tenho Eu tenho Três Amigas O momento O momento Em que Acaba O signo De peixes É o momento Em que Começa O signo De átice Então Isso não Tem uma hora Marcada Todo ano Então Quando a gente Falou Que o ano Novo Astrológico Começou Hoje Às 18 E 40 24 Naquele momento Terminou O signo De peixes E começou O signo De átice Então Nos dias De passagem Uma parte Do dia É o signo Que termina Aí Quando ele Termina O trigésimo Grau Dele Começa O primeiro Grau Do seguinte E nunca É no mesmo Horário Por isso Que uma revolução Solar Esse mapa Que a gente Faz Do dia Do aniversário Ele não vai cair Na mesma hora Que você nasceu Não vai cair No mesmo ascendente Que você nasceu Porque Na verdade Ele é Uma Conjugação Todo ano É diferente Ele Não É que Ele Cada ano As órbitas Celestes Modificam O momento Em que Começa O signo Sempre É mais ou Menos Naquele dia Às vezes Pode até Mudar Ser no dia Seguinte Perto Mas A hora Nunca é a Mesma Por causa Da mecânica Celeste Que Não tem Exato Tempo Como a gente Mede as nossas Horas Em minutos Segundos Exatos O tempo Ele é Mais quebrado O tempo real Ele é mais quebrado Então Quando volta Aquilo Ele volta Num momento Que é Diferente Daquele momento Que aconteceu O ano passado Do que vai acontecer Eu tenho um colega Que publica Toda vez que muda o signo Como hoje Ele Ele publica No instagram Ele publica Assim Aviso As gestantes Aí ele fala Se o seu filho Nascer Até Tal Tal Hora Ele faz Uma brincadeira Que ele já nasce Fazendo isso Ou aquilo Ele é Pisciano Mas se ele nascer A partir De tal Hora Desse Hoje Ele é Ariano Então É Que são Os dias Cúspide Que fala Cúspide Cúspide A cúspide Do signo Ela vai estar Geralmente No dia 20 Então Quem nasce Antes Desse momento Antes das 18 e tanto É pisciano E quem nasce Agora No dia de hoje Hoje Nesse ano De hoje Nesse momento Agora Já é Ariano Mas ainda é Dia 20 Mas quem nasceu Duas horas atrás É pisciano Tudo bem Tá legal Obrigada Ou seja Não é meia noite Que a coisa muda Entendeu Tudo bem O que é cúspide? Cúspide Que é o ponto De mudança De um signo Para outro Ou de uma casa Para outra Na astrologia É o ponto De mudança Sim Então Esse ponto De mudança Hoje Estava Nas 18 E 45 Deixa eu ver direito Acho que é 24 Eu olhei agora Você olhou agora? É 18 e 24 Bom Eu olhei no Google 18 e 24 Aí está a cúspide Nesse ano A cúspide De mudança De peixes Para antes Tá Agora entendi Nunca pensei Nessas três amigas Como sendo arianas Também Pode ser Se é sincero O cara que O cara que nasce No ano bissexto Dia 29 de fevereiro Como é que é isso? Dentro da Isso mostra como A nossa O nosso calendário Ele não corresponde A realidade Se você pegar O calendário Maia O calendário Judaico Também Ele tem tanta Esquisitice Que não dá nem Para eu saber Como é que ele funciona Porque tem mês Que ele tem dois meses Igual Outro mês Que ele não tem nenhum Outro mês É Outro ano Que não tem nenhum É muito confuso Para quem É Leia Como assim Entender o calendário Judaico Que é um calendário Lunar Mas O calendário Maia Vamos dizer assim Que é um calendário Tem esse Sincronário Da paz Que hoje Está muito falado Que tem esse Kim Kim galáctico Da pessoa Ele faz um ano Exato De De 13 luas De 28 dias E mais um dia Que ele chama De fora do tempo Então são 13 luas De 28 dias Mais um dia Fora do tempo Aí não tem 29 de fevereiro Então 29 de fevereiro É uma correção Do erro Dos últimos Quatro anos Do calendário Sim Sim É Desvio padrão Desvio padrão É Algo assim Acontece Cada quatro anos Você ajusta É a mesma coisa Um ano Tem 365 dias E seis horas Seis horas Vezes quatro Vinte e quatro Então a cada Quatro anos Você precisa Pôr um dia A mais Para compensar É o bissexto Entendido Sai Muito boa Muito boa Sempre muito Essa segunda É show É E o Ari Realmente Fantástico O Ari Foi fantástico Você assistiu Sim Muito bom Muito bom Ele é Ele é muito sagaz Muito Inteligente Sei lá É O Ari É muito esperto Mesmo Foi uma oportunidade Também Dele Dele Falar Hoje eu queria Ter estado de manhã Mas hoje Eu tinha muita coisa Para falar Para ver Para fazer Eu não podia entrar Para ver aí Como é que eles Viam Depois alguém me Mas o Eduardo Falou bastante Sobre A apresentação Do Ari Sobre O propósito Um Vite Foi muito interessante É Eu vi Umas chamadas Aí do Eduardo Mas é isso Então Gente Semana que vem Teremos o que Como é que é Semana que vem Qual é a atração É o projeto Rios e Ruas É isso É um projeto Muito bonito José Bueno Que vem Falar com a gente Sobre Esse projeto De rios e ruas Sim Eles lançaram Agora há pouco tempo Um livro É um Um trabalho De Eles já estão Há 12 anos Fazendo Um Um mapeamento De todos os rios Da cidade de São Paulo E ele vai falar Sobre esse projeto Vai ser bem legal Sim Então é isso Gente Gratidão Aí pela Pela atenção Mais uma vez Gratidão Pelos 500 Inscritos Aí Quem ainda não escreveu Passa lá No Youtube E vamos começar O segundo 500 Para chegar no meu O Youtube Falou assim Ó Você já encheu Um avião De fãs E tá bom É Um dos grandes Sérgio O Zé Bueno É meu primo Isso Primo Irmão O pai dele Era do dia 20 De Março Era de hoje De março 20 de março Ah Olha Você não sabia disso Ana? Não Ela sabe A Ana sabe Sabia que era primo Da Anelisa Sabia Lógico É Imaginei A Anelisa já tinha falado Bastante dele A Ivone levantou A mão Quer falar Ivone? Pode falar Chama os universitários Ah Mas com o microfone Fechado Ninguém ouve você Agora eu abri Agora eu abri Ah Então pode falar Os universitários Os universitários me falaram Uma coisa Hoje Eles falaram Eles falaram Hoje de manhã Eles falaram Eu até coloquei Num papel Na hora do café No manhã E eles disseram Que tudo que a gente faz Ou pensa em fazer Tem que colocar A palavra Nas palavras Tem que colocar O re Antes Ressignificar Rever Tudo Tem que colocar O re Para não pegar As coisas Como a lação E sim Tem que colocar O re Antes Tudo Tudo Eu acho Que eles estavam Eu acho Que eles estavam Bem conectados Ó Reciclar Repensar Repensar Eles disseram Colocar Reconciliar Em tudo É Reconciliar Recuperar 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 Então eu achei Assim Sabe o que é? Fala Não Eu achei interessante Porque Combina com esse Novo momento Exatamente Por isso que eles falam Por isso que eles são Universitários Se não Combinassem Eles não eram Universitários Não Senão não eram Universitários Mas eu achei o máximo É fundamental Eu achei o máximo Mas O que é interessante Nisso É a gente ver Que as coisas Estavam certas Mas foram Para o errado Então a gente tem que Rever Recuperar Exatamente Então a base Já existia Já estava Certo Nós não precisamos De nada De novo Nós só precisamos Corrigir O que Foi perdido A gente A gente precisa rever O que E repensar Porque muitas vezes O pensamento Da gente Fica preso Em coisas Não úteis Não viáveis Não legais Não nada Eu acho Muito louco Porque Às vezes A gente tem Um pensamento Que fica Dentro de Uma coisa Outra passada Que já não é mais Chega Chega Daquele pensamento Vamos criar Outra coisa É uma recriação Então é uma Revalidação É uma Revalidar Os nossos Pensamentos Os nossos Modos de vida Os nossos Valores Sabe assim Tem uma Uma quantidade Enorme De coisas Que a gente tem Que revalidar Porque às vezes As pessoas Dizem assim Ai eu não sei Por onde começar Meu Começa Começa pelo começo Não tem outro jeito Então é isso gente Muito obrigado Boa noite Obrigada Selva Muito obrigada Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigada 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 Boa noite Boa noite Boa noite Selva Obrigado aí Pela sua Pela sua presença Sabrina Pessoas que ainda Não conheço bem Até Tem até uma divulgada É isso aí Um beijo Bye bye Beijo Beijo Tchau Beijo